Fala pessoal, beleza? Eu sou Leonardo Marçal Seja bem-vindo ao meu canal, se você já é inscrito, muito obrigado Se você ainda não é inscrito, já aproveite e clique se inscrever Hoje eu vou levar vocês pra Pedra da Tartaruga Aqui em Barra de Guaratiba Que é a mesma trilha pra Praia do Perigoso Então eu devo mostrar um pouquinho da praia também pra vocês E é isso Espero que curta! Música Então pessoal, acabei de chegar aqui no final da trilha Aqui atrás é a Pedra da Tartaruga Ela tem o formato ali na cabeça, né? Como se fosse da Tartaruga E aqui o casco Aqui do lado, embaixo dela, é a Praia do Perigoso E aqui atrás, atrás da Tartaruga, é a Praia das Conchas ou Praia dos Búzios Então são várias trilhas, várias atrações numa trilha só Então vale muito a pena vim conferir Bom, é... Tô subindo agora pra Tartaruga A gente vai lá em cima, bem lá na... A gente tem a cabeça dela Lá tem uma vista legal de todas as praias selvagens aqui da região E... Lá também o pessoal faz rapel lá em cima Então... Como hoje é dia de semana Eu não sei se vai ter rapel lá Geralmente é sábado, domingo e tal Mas eu vou mostrar um pouco do visual lá de cima pra vocês Música 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 Tá absurdo né pessoal, incrível, eu amo esse lugar, vocês não tem noção, eu vou descer bem aqui na pontinha, onde no caso seria o nariz, tô com outro sol né, vou descer ali na ponta, e ali seria o nariz ou a orelha da tartaruga, depende do ângulo que se vê, ali ó, tem um zorubu aqui ó, mas o pessoal senta ali e tira aquela foto de doido né, eu tenho lá no meu Instagram, e aqui diferente do telégrafo, o abismo é real, dá mais de 40 metros aqui, sem sombra de dúvidas, aqui é lá embaixo, aí aqui é a praia do perigoso, ali meio, inferno, funda, e aí pra lá já sai em glumaria, lá embaixo o recreio, depois barra, dá pra ver a pedra da gávea daqui também, acho que com a GoPro não vai dar pra ver, mas é ali, a pedra do pontal aqui no meio, é, bem aqui no meiozinho, com a GoPro vai ser impossível, mas se você tiver uma daquelas câmeras de zoom, bem aqui assim, nessas montanhas mais, mais claras aqui no fundo, dá pra ver o Cristo Redentor também, tá bem ali no meio, dá uma mania, dá uma pontinha ali, aqui já é uma parte mais complicada de acessar, então pouca gente vem aqui, não vou descer tudo também, mas só pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Aí já dá, tá praticamente lá embaixo já, nas pedras lá no mar, descer só mais um pouquinho, Então pessoal, é isso aqui, acho que daqui pra baixo não dá mais, a trilha acaba aqui assim, mas é um visual incrível, 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 estava ali em cima, e vamos tentar, tentar ir no telégrafo hoje, será que eu consigo? O telégrafo é por ali assim, vamos ver se eu consigo ir lá, só pra confirmar, não tem descida mais mesmo, mas tem um lugar aqui também muito maneiro pra admirar a vista, pô, pior que tem mais uma descidinha aqui, vamos lá, confesso que nessa parte aqui eu nunca vi mesmo não, só fiquei até ali em cima mesmo, hoje eu tô vindo aqui a primeira vez com vocês, mas lembrando pessoal, nunca põe a sua vida em risco, se você não tem total certeza de que dá pra fazer, melhor não arriscar, eu já tenho uma certa experiência, então eu vou indo e tal, eu acho que dá pra ir até lá embaixo sim hein galera, tem um vãozinho ali na frente, mas eu acho que vai dar sim, se der, vou fazer praticamente a trilha duas vezes né, uma subida e descida da tartaruga, no caso eu já teria que descer na volta, mas vou descer duas vezes no caso, hoje a maré tá alta, o mar tá meio agitado e tal, mas geralmente até essa parte aqui assim ó, fica tudo raso, água cristalina, dá pra ver o fundo e tal, hoje a água tá meio escura, as ondas tão batendo bastante ali nas pedras, e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.